MENDIGUE 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 Vai rebolando com o seu bumbuzão Vai que vai quicando Vai até o chão Vai que vai fazendo, vai fazendo assim Vai vai rebolando com o seu bundão pra mim Vai vai rebolando com o seu bumbuzão Vai que vai quicando Vai até o chão Vai que vai fazendo, vai fazendo assim Vai rebolando sim, com o seu bundão pra mim Vai, vai rebolando com o seu bumbißão Vai que vai quicando, vai até o chão Vai que vai fazendo, vai fazendo assim Vai rebolando com o seu andão pra mim Vai, vai rebolando com o seu buenzão Vai que vai quicando, vai até o chão Vai que vai fazendo, vai fazendo assim Vai rebolando com o seu andão pra mim Vai rebolando, rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, rebolando Vai rebolando sim, com seu andão pra mim Vai rebolando com o seu bumbunzão E vai quicando, vai até o chão Vai que vai fazendo, vai fazendo assim Vai rebolando com o seu andão pra mim Vai rebolando com o seu bumbunzão Vai que vai quicando, vai até o chão Vai que vai fazendo, vai fazendo assim Vai rebolando com o seu andão pra mim Vai rebolando, rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando sim, com seu andão pra mim Vai, vai rebolando Com seu bundão pra mim Vai vai rebolando Com seu bombizão, vai que vai quicando Vai até o chão, vai que vai fazendo, vai fazendo assim Vai rebolando com o seu bundão pra mim Vai rebolando, rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando sim, com seu bundão pra mim Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Rio Grande, vai Rio Grande sim Que o seu bandão pra mim